Esse aqui é Fátima, vai perder, tia! Vai perder, tia! Ó, 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 ó! Eu quero te fazer a laje! Isso aí é louro, ela, tu viu? O presente é o tamanho dela. Isso é igual o cavalo de índio, só tem estampa. Ei, de quebrar a caixa, não! Se quebrar a caixa, vai perder o presente. Só me lembro da minha mãe quando eu vejo a caixa bonita. A caixa bonita de papel foi pra a máquina. Eu só gosto da caixa. Mas entretanto, pra deixar minha mãe. Parece que o cacho está vendo. Faz a capa da saída, a porra quebrou o dinheiro! As cores só é boas quando é difícil! É um conga. Gabi, cuidado, vai manchar a tua blusa Assistente de palco Vai sair correndo Cuidado que está vivo Está vivo, hein É o netbook É o netbook É o netbook É uma chapinha Troque logo, troque logo Eu falei que era um pátio de pátio Olha, pátio de embalagem Tu passou o cantinho de embalagem Meu filho, minhas mãos são... O presente era R$20,00, mas passou o presente, que era R$20,00, papel e o carro no lugar. Eu vou vender no quilo, dá R$20,00. Olha a lâmpada. Eu apoiei para o Belarmin da sucata, esse papelão vai te falar. Olha a lâmpada do coração. Isso aí é uma caixa de malandro. Eu vou pegar essa caixa aí, caixa de malandro. Isso lá do Parangapá, porque o governo atrás não falta não. É que tu tá pra funcionar, né? Vixe! Ei, Pedro! Vai com o microfone lá, vai! Ei, Pedro! Ei, Pedro! Já tem o fone da política, já tem o som. Ei, Pedro! Vamos levar o microfone lá, vai! Ei, Pedro! Ei, Pedro! Ei, Pedro! Vai o microfone lá! Não, não tá acabando? Vamos! Ei, Pedro! Passou!